Soldados do Corpo de Bombeiro da 14ª CIBM aqui do município de Juína estão atendendo uma ocorrência, segundo informações coletadas por nossa equipe de reportagem, um curto-circuito gerou um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial na região central de Juína. E nós estamos aqui acompanhando todo esse trabalho para trazer a informação para você, amigo telespectador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto